De número 10.000, Narsélio! Vem pra cá, Narsélio! Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o meu amigo, vice-prefeito, que a partir do dia 2 de outubro, o povo de Pingo d'Água vai fazer de você, Vadigo, o vice-prefeito novamente deste município. Obrigado pelo apoio, pela companhia que você é, um grande amigo. Ao Eldinho, que sempre tem me apoiado. Ao Arthur, que eu tive a oportunidade de estar junto. A nossa luta foi grande, Arthur. Mas vamos chegar novamente e vamos fazer mais para o nosso povo, porque você sabe o que é o melhor para Pingo d'Água. Tenho certeza que você vai fortalecer a nossa agricultura. No dia 2 de outubro, Arthur, você vai melhorar, vai melhorar Pingo d'Água que hoje encontra abandonado. Eu gostaria também de agradecer o Fernando Leão, que tem muito apreço por esse rapaz, meu amigo que sempre me apoia. Eu gostaria, gente, de pedir a vocês que no dia 2 de outubro que se aproxima, vocês não esqueçam do 10 mil e não esqueçam do 12. porque para Pingo d'Água voltar no caminho certo é preciso, é do apoio de vocês. E com a permissão de Deus e com a força do povo nós iremos chegar novamente. Muito obrigado. Um forte abraço. Até a vitória no dia 2. Muito obrigado, meu povo. Pingo d'Água Pingo d'Água pra todos Pingo d'Água, rumo ao progresso O futuro começa agora